Senhoras e senhores, esse vídeo que você acabou de assistir Foi totalmente gravado com este aparelho que vocês estão vendo Sozinho, sem produção, sem luz, sem equipamento extra Exclusivamente, com criatividade, esse aparelho aqui Vou contar um pouquinho como que eu pensei nele No dia anterior de gravar esse vídeo aqui, eu tive a ideia de gravar Eu acordei cedinho e olhei ali pra aquele ambiente Tinha uma luz bonita entrando, a luz da manhã, assim Tirando essa foto, eu já tava falando Eu acho que eu consigo fazer uma imagem aqui de cima Eu já tinha mais ou menos uma visão do que eu queria fazer No mesmo dia, assim, à noite, eu voltei ali pra olhar a máquina E vi o pote onde estavam as cápsulas E pensei, putz, se eu colocar a câmera embaixo do pote O pote é transparente, de vidro, vai pegar essa perspectiva Pode ficar bem legal Fui dormir, no dia seguinte eu acordei bem cedinho Antes do resto da casa acordar, porque eu não queria atrapalhar ninguém Fui pra sala e com esses dois planos que eu já tinha na cabeça Que era um colocando a cápsula na máquina e puxando E o outro que era pegando a cápsula de dentro do pote Com esses dois planos, criei mentalmente uma listinha Que tem, vai começar com esse, depois eu faço isso Depois eu faço aquilo, depois eu faço aquilo E no meio do caminho eu ia tendo ideias e modificava um pouquinho Eu já sabia a ordem do que eu queria fazer O diretor tá falando aqui que eu esqueci de me apresentar no início É uma coisa que a gente faz em todos os vídeos até agora Você que tá acompanhando sabe E eu não fiz agora, então eu vou regredir aqui um pouco Meu nome é Victor Yemini Eu sou fotógrafo, criador de conteúdo Trabalho muito com celular E tô aqui pra falar um pouquinho do meu processo criativo Como que eu crio e como que você pode criar também aí da sua casa Vamos ver aqui um pouco do making of que eu gravei no dia dessa gravação aqui Vamos lá Eu tô com muito sono, se tem uma coisa que me ajuda é beber café Pra trabalhar, pra fazer qualquer coisa que eu goste Eu bebo café Quero colocar a câmera embaixo desse pote Enfiar a mão no pote Pegar uma cápsula Depois eu mudo a câmera pra agora Como eu tô segurando com a mão esquerda Jogo a cápsula Deixa eu dar uma geladinha aqui no ar Bem centralizado na imagem Pego ela e faço como se você der uma enterrada de basquete na máquina Isso, eu quero colocar a câmera aqui em cima Coloco na máquina E puxo, esse movimento de puxar daqui Eu quero que tenha toda uma movimentação que faça um Vai cortar E já vai mostrar o café caindo Jum É um detalhe, pegando o café da máquina Corta pra essa imagem do slide A gente vai sentar, você coloca uma toalha aqui Puxa a toalha com o meu pé por baixo da mesa Enquanto isso a câmera vai deslizando Põe a copa na mesa E abre o computador e começa a trabalhar Eu acho que é isso Vamos ver como que eu vou fazer Começando agora Vamos lá Como vocês viram agora no making of Eu já tinha na minha cabeça uma lista mental ali Do que eu ia fazer naquele momento E fui passo a passo criando Coloquei o celular embaixo de uma placa de vidro O pote em cima dessa placa de vidro Tirei a cápsula e joguei pro alto Depois eu peguei o celular aqui na mão Enquanto eu jogava pro alto Testei algumas vezes Tentava filmar a cápsula em câmera lenta Girando aqui no ar Fazendo uma volta bonita E a cápsula caía Num take separado Que você quase não percebe Porque eu cortei muito bem Eu pegava a cápsula no ar E enterrava na máquina Na edição parece que aconteceu tudo de uma vez só Que eu joguei e uma vez peguei e enterrei na máquina Na verdade são dois takes Depois disso que entrou na máquina Eu coloquei o celular aqui em cima da máquina Puxei a manivela aqui de fechar a máquina E desci com o celular Quando desci Tum! Cortou Eu aqui dei play na máquina Começou a cair o café Desci E já tava filmando o café caindo Na edição parece que foi tudo uma coisa só Baixou e o café já estava caindo Foi corte também Eu fiz aqui um take de brincadeira Que é o que? Coloquei meu rosto bem pertinho da máquina Peguei o celular sem conseguir me enxergar E fiz esse movimento aqui assim Isso pegou o copo sendo enchido bem aqui Centralizado E o meu rosto Olhando pra aquele café enchido Depois que eu acabei de passar aqui Eu não tinha mais como continuar Tava sozinho Meu braço acabou aqui Então eu levantei Coloquei daqui Continuei o movimento E veio pra cá Ele é bem contínuo Né? Flum! Então apesar da imagem ser um pouquinho diferente Aqui tinha o meu rosto E aqui já não tinha mais o meu rosto O fluxo do movimento Foi muito contínuo E isso ficou perfeito Depois disso O café fica pronto Eu pego o café da máquina Eu tive uma ideia muito louca Que era Quando você consegue fazer uma movimentação de câmera Isso dá um gostinho profissional Quer dizer que tinha alguém ali atrás da câmera Pensando naquele movimento E pra finalizar Eu queria uma movimentação Então o que eu fiz Eu coloquei uma toalha E essa toalha ia Passava aqui E caía pro outro lado E o meu pé Tava cruzado aqui embaixo Da mesa E eu puxava a toalha com o meu pé Enquanto eu puxava a toalha com o meu pé A câmera que tava aqui O celular que tava no tripézinho Ele escorregava pela mesa Então eu apontei ele mais ou menos aqui Pra onde eu ia deixar o café final E fazia o take Que era Dava o gole no café Abria o computador Colocava o café na mesa Enquanto isso Eu tava aqui puxando com o meu pé E o celular fazendo esse movimento de slide Pra lateral Como eu disse Esses movimentos de slide São muito, muito interessantes Principalmente pra quem trabalha com fotografia de produto Ou trabalha pra algumas marcas Sempre que você tem um take em movimento Você sabe que é algo um pouco mais trabalhado Que é algo que teve um pouco mais de pensamento ali por trás Uma ideia por trás Isso valoriza muito as imagens Essas imagens que vocês viram fazendo agora Eu editei todas elas no celular E eu tive um resultado específico pelo celular Depois eu achei que dava pra ir um pouco além Nesse caso eu passei pro meu computador E realmente editei ali no computador Coloquei uns efeitos de fumaça Estabilização São efeitos um pouco mais complexos Pesados Que dificilmente você vai conseguir aplicar eles pelo celular Então apesar de eu encher muito a bola do celular Falar que é uma ferramenta incrível Que eu adoro Que é a ferramenta que mais me abre portas Se você quer trabalhar com audiovisual Por enquanto Todas as ferramentas são importantes Uma câmera profissional também é importante Um computador também é importante Eu bato sempre nessa tecla aqui do celular Que eu quero deixar bem claro Que eu tenho certeza que você tem um E com a ferramenta que você tem no seu bolso Já é capaz de produzir esse vídeo Que você viu no início do vídeo Tem uma piada muito famosa Que é não muito famosa Mentir ninguém Foi quem conhece essa piada Mas é uma piada no teatro É o que? Você tá no circo E entra o palhaço Ah, o primeiro palhaço O primeiro palhaço é muito bom, cara O cara tem uma bola vermelha assim Faz, pô, tudo Joga pro alto e pega E planta bananeira E faz tudo com a bola Aí um segundo palhaço com a bola azul Vira assim pra você e fala Pô, eu até faria igual Mas a minha bola não é vermelha É uma história boba Mas é que isso acontece muito Acontece muito, muito, muito O que eu vejo é muito videomaker falando assim Ah, eu até faria esse plano Mas se eu tivesse um estabilizador Ah, eu até gravaria aquilo Mas se eu tivesse um microfone melhor Ah, eu até faria aquilo Cara, com o seu celular você tem Vá e faça o seu melhor Não tem problema você refazer depois Porque a partir do momento que você fez a primeira vez Você aprendeu E quando você faz a segunda vez Você faz melhor Uma coisa que acontece muito Que com certeza já aconteceu com todos os videomakers E fotógrafos do universo É, às vezes você tá mexendo no Photoshop Ou no Premiere Ou no After Effects E o computador desliga sozinho Ou o projeto fecha sozinho E você perde uma, duas horas de trabalho Isso já deve ter acontecido com você Ou com alguém que você conhece Eu fico muito, muito puto Quando isso acontece comigo Assim, fico, cara Triste demais Mas uma partezinha lá dentro de mim Sabe que quando eu refizer aquilo Que eu já fiz Vai tá muito melhor Porque eu já passei por todos os erros Eu já sei o que eu tenho que fazer E vai tá melhor Não deixa pra depois Não fica pensando Se você tivesse uma bola vermelha Você faria Pega as ferramentas que você tem Vai e cria Outra coisa é A Nespresso não me pagou Pra fazer esse vídeo Eu não tive parceria nenhuma da Nespresso Mas, como eu disse no vídeo anterior É uma sementinha que eu plantei Eu sei que a responsável pelo marketing da Nespresso Viu o vídeo Porque ela curtiu o vídeo Então eu sei que chegou até ela de alguma forma Mais ou menos eu tô jogando pro universo Eu tô mostrando pro universo O que eu sei fazer O que eu sou capaz de fazer E essa profissão depende muito disso também Você joga pro universo Que de algum lugar Você não sabe exatamente da onde Mas de algum lugar vai surgir uma oportunidade E essa oportunidade só vem até você Porque anteriormente você plantou aquela sementinha Você jogou pro universo Esse é o making of Espero que vocês tenham entendido Como foi essa gravação Foi super simples Não usei nenhum equipamento extra Só usei essa ferramenta aqui E se você também quiser aprender A fazer vídeos como esse Com essa ferramenta Vem aqui na descrição embaixo Tem um link ali Você pode virar membro do nosso canal E você vai ter acesso a uma porrada de conteúdo Que te mostra na prática Como gravar vídeos como esse Desse tipo de aparelho E se você aprender a fazer Nesse tipo de aparelho Pra você fazer numa câmera profissional depois Não tem muito segredo Se você começar Com o melhor equipamento Eu não acho que isso seja Uma coisa muito legal Entendeu? Se você já começar com a melhor câmera Por exemplo Porque você não sabe O que aquela câmera Realmente tá te proporcionando Então Ah, mas meu celular não é tão bom Eu falo Cara, isso é o melhor pro seu aprendizado Se você começa com o celular Um pouco pior Você vai sentir falta de algumas coisas Você vai falar Nossa, no linho escuro Ele não performa tão bem Nossa, ele não faz o slow motion tão bem A estabilização dele não é tão boa O que você vai fazer? Você vai começar a segurar De forma mais firme Você vai começar a se preocupar Mais com a luz ao seu redor E aí quando você tiver Aquele equipamento top de linha Que você quer Que você acha Que você precisa pra começar Quando você tiver Esse equipamento Você vai realmente dar valor Aquele 4K Aquele 6K Aquele 60 frames por segundo Aquele 120 frames por segundo Então não tenha medo de começar com um equipamento pior Eu já fazia esses vídeos pra marcas Desde o iPhone 7 Plus O que hoje, olhando Pareceria inviável Né? Se você hoje pensa Ah, não vou fazer nenhuma foto com esse celular Mas há um ano atrás Dois anos atrás Eu fazia já material super profissional E eu tenho certeza Que com ele na minha mão Eu ainda assim faria um material profissional É óbvio que uma câmera melhor Vai te oferecer melhores opções Mas não se preocupa Se a sua bola não é vermelha Vai lá e faça Um resumo da mensagem Que eu quero deixar aqui nesse vídeo É exercite a sua criatividade Não importa a ferramenta que você tem Se você tem um público muito grande Se isso é realmente o que você gosta O que você ama Vai e faz Todo dia Seja verdadeiro com você mesmo Faça o seu melhor Se no final do dia Você olhar pra imagem E falar Nossa, eu evoluí Isso eu nunca tinha feito antes Eu fiz algo novo Que eu ainda não tinha criado Essa sensação Que você tá sentindo Ela é o verdadeiro prêmio Se você fizer ela Muitas e muitas vezes Eu tenho certeza que portas vão se abrir O desafio que eu quero deixar pra vocês é Tira esse aparelho aqui do seu bolso Ou se você tá me assistindo por ele Pausa esse vídeo Pode fechar o vídeo Pega e vai criar alguma coisa Se você criou alguma coisa E quer me mostrar Eu tô muito curioso pra ver Pode me mandar aqui nos comentários Aqui embaixo Pode me mandar por DM No Instagram Quem sabe nos próximos vídeos A gente vem e mostra as imagens Que vocês criaram Que a gente fala um pouquinho A gente pode te dar dicas Avaliar essas imagens Ter esse diálogo Essa interação com vocês O que vocês acham Deixa aqui nos comentários Quero muito saber o que vocês estão achando E também não quero saber tanto assim Não quer comentar Não comenta Se quiser seguir aí Você segue E não vou ficar te obrigando A correr atrás dessas coisas não Se você quiser correr atrás Você corre atrás Tá Falou E aí E aí A CIDADE NO BRASIL